Vamos dar um pulo em Paranaíba, porque as empresas lá contratam para a operação tapa-buraco no município, por mais de um milhão de reais. Quem tem as informações? Ele, Alex Santos. E as condições de várias ruas e avenidas de Paranaíba é motivo de constante reclamação da população e principalmente de vereadores. A quantidade de buracos espalhados por vias da cidade, muitos devido às últimas chuvas, tem causado transtorno e, em alguns casos, prejuízos para os motoristas. E por esse motivo, a Prefeitura de Paranaíba contratou por um milhão e duzentos mil reais uma empresa para fornecer material destinado à pavimentação asfáltica e serviço de tapa-buraco. O processo para atender às vias do município será parcelado e se estende até o dia 20 de dezembro. No contrato publicado no Diário Oficial da SomaSul, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, lista a empresa Casa do Asfalto Distribuidora, Indústria e Comércio de Asfalto como a responsável pelo serviço. Essa empresa está sediada na cidade de Marialva, no Paraná. Serão fornecidas 218 toneladas de emulsão asfáltica na cota principal e 107 toneladas do mesmo material em cota reservada. Outras empresas também fazem parte da licitação do serviço de pavimentação e tapa-buraco com itens complementares. O valor total do pregão presencial é de R$ 2.904.000, homologado em fevereiro, conforme dados do Portal da Transparência de Paranaíba.